Música Lorival Santos, estamos agora no distrito de Guatemi, na rua Freia Ambrósio, conjunto Dona Angelina. Ao meu lado está a Dona Maria e ela quer reivindicar o que? O asfalto, que há muitos anos não tem, não é isso Dona Maria? É, muita poeira e tem pessoas com problema de saúde e tem muito movimento na rua, na rua que eu moro, é Freia Ambrósio. E já reivindiquei, já pedi para vereador, para os próprios prefeitos e ninguém fez nada até agora. A gente fala com eles e joga para a usina, fala com a usina e a usina joga para a prefeitura. Há quantos anos a senhora mora ali? Dezoito, dezoito anos. Quando chove é barro? É barro. Quando está sol é poeira? É poeira, a poeira é terrível, porque meu marido, a vizinha, tem problema de asma, agora ela está ruim, ontem ela foi para o hospital, porque agora colocaram as pedras e aquela pedra virou pó como cimento. E aquilo quando passa um ônibus, fecha tudo a casa, fica pura poeira, a gente não consegue nem respirar direito. Norival Santos, olha só, então agora eu estou indo para a rua São Geraldo, também no conjunto da Angelina. Vamos conversar com os moradores que já estão aguardando a nossa equipe. Norival Santos, estamos agora na rua São Geraldo, no conjunto Dona Angelina. Como vocês podem reparar, tem muitas pessoas reunidas. Convidou o programa Fala Cidade, por quê? A situação aqui é bem complicada, Norival. A rua não tem asfalto, quando chove é barro, quando não chove é um pó que incomoda os moradores. Ao meu lado, qual que é o nome do senhor? Firmino Soares Souza. É o seu Firmino. Há muito tempo que o senhor mora aqui? Ah, desde 2000. Desde 2000. E o asfalto? O asfalto passou na frente e aqui de lado nada. O que o senhor gostaria de pedir? Ah, eu, por mim, era para ter asfaltado. Porque tem o asfalto na frente, de lado não tem. Bom, agora vamos conversar aqui. Deixa eu tirar uma palavra. Como que é o nome da senhora? Maria Aparecida Pantosa Agostinho. É a dona Maria Aparecida. Está pagando o imposto certinho? Com certeza. Pagou à vista o imposto. E o asfalto, cadê? Ah, fica na saudade. Eu até achei que fosse morrer e não viesse fazer esse asfalto, mas eu quero ter esse privilégio de usar esse asfalto. A senhora falou em questão de morrer. Vem aqui do meu lado. Foi o marido da senhora que faleceu e infelizmente não viu o asfalto? Foi. Faz quantos anos já que ele faleceu? Faleceu, fez 11 anos em fevereiro. E o sonho dele era ver o asfalto aqui na rua São Geral? Faleu com os povos para fazer asfalto aqui e não saiu. Está pagando o imposto certinho também? Pago também. Quem mais aqui está pagando o imposto certo? Eu acho que todo mundo. Todo mundo aqui está pagando o imposto? Vem aqui do meu lado então. Olha só. Como que é o nome da senhora? Maria Benedita dos Santos. Maria Benedita. Está pagando o imposto certo também? É tudo à vista a gente paga. A gente paga tudo à vista e o asfalto que a gente precisa não tem. Quando na época de política algum vereador, candidato a vereador passou por aqui? Ah, já passou. Ixi, como passa, hein? Papo de voto vem? Papo de voto em primeiro lugar e promessa. Não adianta, é igual a promessa. Por isso que tem vezes que a gente fala que não acredita em político por causa disso aí. Ixi chega o tempo da eleição, ixi vem, fala, faz promessa, que nada. É como se fosse o Papai Noel? Papai Noel, ainda a gente acredita nisso, que de vez em quando ainda aparece algum presente, mas político não. Lorival, é a bronca aqui no Distrito de Guatemi e não é só na Rua São Geraldo. Agora eu vou para a Rua Santa Luzia e vamos conversar também com os moradores daquela rua. Lorival Santos, já estamos agora na Rua Santa Luzia, também no conjunto Dona Angelina, no Distrito de Guatemi. Agora, ao meu lado está o seu Antônio, também é morador aqui há muito tempo, não é isso, seu Antônio? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos e também nada de asfalto? Só promessa. Alguém já passou da prefeitura por aqui, alguma coisa do tipo? Já, de casa em casa, tirando o nome, disse que ia sair asfalto e até hoje não saiu nada. E como é que o senhor se sente com tanta promessa e não é atendido? Ah, eu sinto muito inútil, porque aqui não sai asfalto e só promessa, só promessa para que eles fazem isso. Lorival Santos, agora nós estamos na Rua Chapecó, em frente à casa da dona Lenir. Ela é costureira e mora nesse local há mais de 15 anos. E em frente à casa dela passou, se pode chamar de asfalto, é a famosa casca de ovo, não é isso, dona Lenir? Sim, passou, inclusive na época até foi porque estava muita poeira, mas só que foi desgastando, né? E está com um buraco, você vê buraco ali na frente. E tem outro detalhe, a água aqui, desce muita água aqui, muito Lorival. Desce muita água aqui e quando meus filhos vêm aqui, a gente vai sair e não tem condições. Mas pega na canela a água. E a gente precisa muito, porque a gente sofre com poeira, casa não adianta limpar. E buraco nessas ruas aqui, porque eu vou sair, eu tenho um problema seríssimo físico para andar, porque foi de um tombo que eu já caí. Aí eu vou sair, um perigo de noite, eu pego de manhã circular para ir trabalhar, saio com o escuro. E tenho medo, eu já caí ali na frente uma vez, tive que voltar para trás. Então é muito complicado isso, tem que olhar um pouco para a gente. É poeira de noite, você entendeu? Chove, a gente também não tem sossego, porque não dá para sair na frente da casa da gente se estiver chovendo, nem pensar. E nem sempre, certamente sempre você vai ter que sair quando está chovendo. Então o que a gente pediria para esses políticos? Pelo amor de Deus, dá uma olhadinha, olha com carinho para nós que moramos aqui, no conjunto da Ana Angelina. Porque olha que são anos e anos, tanto eu como os meus vizinhos que moram aqui. Então o que a gente está reivindicando? A gente está reivindicando uma vida melhor, um pouquinho melhor para nós, você entendeu? Para que a gente possa ter um confortozinho, pelo menos de sair aí, e mesmo quando esteja em casa no descanso, não ficar comendo poeira o tempo inteiro, com problema de respiração. É difícil a nossa situação aqui, é complicado. Até uma reunião já saiu aí há tempos atrás, até falar para a gente, tirar do bolso da gente para pagar. Gente, o que é isso? Cadê o imposto, o dinheiro dos impostos? Então quer dizer que nós vamos socar a mão no bolso e ter que pagar o assalto para nós? Isso está errado, isso eu nunca faço. Não faço mesmo, espero que Deus olhe por a gente e os políticos também. Norival Santos, esta é a bronca da população do Distrito de Guatemi, moradores do conjunto Dona Angelina, Eduardo Leandro, para o programa Fala Cidade. Obrigado. 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 Obrigado.